A temperatura subiu nos últimos dias no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro e seu vice, o general Hamilton Mourão, voltaram a dar declarações divergentes sobre alguns assuntos. Primeiro, Bolsonaro não gostou de uma proposta apresentada pelo Conselho da Amazônia, comandado por Mourão. A proposta prevê que quem cometer crime ambiental pode perder a propriedade. Um devaneio de alguém do governo. E, com todo respeito da Amazônia, se é uma pessoa que é demissível, no meu ver, é passível de cartão vermelho logo no começo. Segundo, depois de Bolsonaro comemorar o cancelamento dos testes da Coronavac, a vacina testada em São Paulo, o estado do rival João Dória, Mourão disse que o assunto não deve ser politizado. O que não pode é politizar, infelizmente aí vocês sabem bem, né? Essa questão está toda politizada e fica, ah, é do lado A, é do lado B, eu acho que isso não é bom. Terceiro, Bolsonaro ainda não reconheceu a vitória de Joe Biden nas eleições americanas. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. O presidente não ficou nada satisfeito com as declarações do vice. A questão de reconhecer, hoje, agora, quando terminou essa situação lá do Arizona, né, e aí o Biden já foi para 306 delegados, eu acho que agora ficou complicado aí, a não ser que o presidente Trump ainda tenha alguma carta na manga que a gente desconhece. E os militares, que ocupam vários cargos no governo, também não gostaram muito. Até o comandante do exército, Edson Pujol, que quase nunca fala em público, deu declarações sobre a participação de militares na política. Não queremos fazer parte da política governamental ou política do Congresso Nacional e muito menos queremos que a política entre no nosso quartel. E também reclamou da atual estrutura do Exército Brasileiro. As nossas Forças Armadas e o nosso Exército Brasileiro, na minha visão, proporcionalmente, são um dos menores do mundo em relação ao tamanho do nosso território e a nossa população. Então, é, nós somos uma, estamos muito aquém do que o Brasil precisa de ter Forças Armadas, é a sua altura para cumprir suas missões constitucionais.